o vídeo novo galera oi galera tudo bem com vocês tem uma pessoa muito especial pode vir Oi gente eu também tô eu vou gravar com a Maria flor a gente vai fazer uma maquiagem de Natal gente isso é o meu galera vem com a gente a base galera isso mesmo que ela tem que dividir né e aí e aí e aí e aí e aí a base é muito cheirosa mãe para a gente passar no bochecha também é aqui do lado Maria ainda tá tudo aí Vou passar a sombra. Vou passar a sombra. Eu escolhi a cor dourada. Eu escolhi o branco. Vou passar a sombra. Agora vamos passar a sombra. Vou 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 passar a sombra. Gente, agora a gente vai colocar um rímel. Vamos passar a sombra. Vamos passar a sombra. Olha que lindo. Por último, o Natal. A gente acabou. Agora a gente vai voltar. Pronta. Gente, a gente já está pronto. Pronta. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado.